Agora, vamos ter o próximo orador, o próximo orador vai ser o Ricardo Basílio, que nos vai mostrar como é que se consegue criar uma mora institucional da presença online da Faculdade de Cienciais Humanas. Portanto, o meu projeto é um projeto de comunicação em que eu criei uma exposição virtual. Virtual não quer dizer que talvez dê, talvez não dê. Virtual é por ser online. E, portanto, por estar acessível e por, neste caso, no título, ser para uma comunidade de utilizadores específica, que é uma Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas. Eu dizia uma comunidade específica que, cuja metade da sua história está na web. A Faculdade, este ano, celebra os 40 anos. O primeiro sítio web foi em 1997. 20 anos de atividade de comunicação, de aprendizagem em comunicar pela web estão registados no arquivo.pt. É uma faculdade que muita gente conhece. Tem 16 centros de investigação. Tem 12 departamentos, portanto, investigação e ensino. E foram estas unidades organizacionais que se procurou captar para criar uma ferramenta simples, mas que dá muito trabalho a fazer, para dar acesso, para fazer uma mediação entre os investigadores e os alunos, no sentido de os levar a conhecer o arquivo.pt com os próprios olhos, com os próprios dedos, digamos. Eu trouxe aqui o telemóvel, porque este é o esquema da minha apresentação. Três pontos. Mostrar o resultado do que fiz, dizer como fiz e terminar por desafios e oportunidades. Está o resultado. É um sítio web que está em linha e que pode ser acedido nos vossos dispositivos, também portatas, portanto, de estar à vontade, já está em linha. E foi feito no WordPress.com, uma versão gratuita, com um design muito simples, porque não somos designers, somos curadores de informação, para que não haja barreiras para ninguém fazer um igual na sua instituição. Nem de recursos financeiros, nem dizer que não percebem de tecnologia. Foi neste sentido que foi criado este produto. Eu vou fazer uma visita guiada pelo site, procurando assim fazer a apresentação do resultado. Esta é a página de entrada. Como veem, é baseada em imagens, é um painel. É uma exposição em que está feito para ser clicado. São botões. Portanto, já agora, estou curioso destes botões, qual o botão que clicariam? Este é um centro CECL, centro de estudos de comunicação e linguagem. Há versões no arquivo .pt entre aquelas datas. E, portanto, alguém curioso em saber do passado deste centro, provavelmente o seu centro, que agora já foi integrado no CIC digital, vai clicar e vai entrar na página do item. Vai ver como é que eu construí o objeto digital para apresentar este centro. E, para isso, para a descrição do item, desta unidade organizacional, foi seguido o mesmo esquema para todos. Todos têm um título, têm uma data, têm uma imagem, e eu vou fazer o page-down desta forma. Têm um pequeno texto, cujo objetivo é realçar alguns aspectos. Por exemplo, aqui eu realcei alguns conteúdos, dizendo que neste site, lá fora, encontram versões da revista de comunicação e linguagem, a revista Online Interact, Working Papers, etc. E também têm algumas datas. Têm este elemento aqui interessante, em todos. O endereço. Este centro usou um endereço. Há centros que, ao longo da sua história, usaram dois, três endereços, mudaram o URL, por várias razões. E selecionei alguns momentos para recordar. Há pouco, conversando, perguntaram-me, mas foste tu que o escolheste nesta fase? Fui. Mas, se em diálogo com algum centro, houver sugestões para momentos ainda mais interessantes, para representar este sítio, é depois, naturalmente. Os critérios foram, já vou falar disto depois, que fossem interessantes para levar as pessoas a clicar. Então, vamos passar rapidamente, como isto é apenas um print screen, vamos clicar nisto. Eu vou clicar no de cima, a primeira versão, a de 2008, e a de 2014, no endereço, e cá em baixo. Vamos ao primeiro. Primeira versão de sítio web. Como é que era? Cá está. Em 2003, é um sítio web que não tem o cabeçalho, nem o menu. Deve ter sido feito em flash. E o arquivo web não conseguiu captar. Mas, em 2008, já é possível reproduzir o cabeçalho e o menu. Com este visual. Outro momento. Em 2014, mudou o visual, mudou até a tecnologia. E este ano, assinalei, porque foi o ano em que o século vindou e passou a ficar integrado no sítio digital. Um centro interuniversitário. Portanto, assim assinalei os momentos da vida do centro. Vamos continuar a navegação, curiosamente, na página do item e mostrar-vos, quando se clica o endereço, o que obtemos é isto. É uma lista das versões do sítio web ao longo do tempo. Isto é comum em todos os arquivos web. E isto é muito interessante, porque no meu trabalho de pesquisa, a ver o que eram as páginas, de que é que tratavam, foi este guia que o segui. Versão em versão, abrindo, folheando, vendo, 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 comparando e nunca me perdi. Imaginem que o arquivo da web é uma recolha de algo semelhante a uma árvore. E, às vezes, estamos na ponta de um ramo que não leva a lado nenhum. Encontramos em becos sem saída. Mas, seguindo a home page, nestes endereços, conseguimos acompanhar um sítio web ao longo do tempo, sem nos perdermos. E, feito este percurso, ainda falta um item, que foi o da Revista de Comunicação e Linguagem, que está com o texto integral, os números todos, até esta data, está tudo neste site. E, reparem, se está no arquivo.pt a revista em texto integral, porque é que, por exemplo, uma organização há de ter o trabalho de transferir os fecheiros, quando faz um novo site, para um novo site. Bastava um link a dizer, olha, vão ver a revista de comunicação e linguagem guardada no arquivo.pt. Do ponto de vista da reutilização dos conteúdos, há um potencial muito grande aqui nos arquivos da web. Terminei esta primeira parte. Depois, voltando, podemos explorar outras unidades organizacionais. E agora vou só passar mais um slide, que explica também outras coisas que o site tem. Por exemplo, nas perguntas frequentes, tem alguns conteúdos que ensinam como foi feito. É o que eu vou fazer a seguir na apresentação seguinte. Como construímos um objeto? Porque este objeto, faço uma ressalva, não é no sentido informático, ou que tenha outro sentido. O objeto, isto é praticamente um corte e cola, que se coloca numa página do WordPress, e ao qual se dá algum dinamismo colocando links. Mas é, de facto, um objeto construído através de várias recolhas. Então vamos lá, como construir este site. Primeira coisa, muito simples, uma lista de URLs, de endereços de sites. Uns conhecemos, outros encontramos, por exemplo, no sítio web da faculdade. Tem uma lista de centros. E muitos outros, isto é apenas ilustrativo. E pela lista dos endereços, nós estamos a fazer, em versão inversa, o que fez o arquivo. O arquivo, quando recolheu os sítios web, como é que fez? Pegou num endereço, e disse ao seu robó, vai e recolhe o que conseguimos. Ele vai e recolhe, procurando todas as ramificações, todas as ligações. Nós, ao usarmos o endereço para pesquisar, estamos a usar a mesma técnica que o arquivo usou, e vamos obter os resultados que o arquivo também recolheu. Mas estes endereços são muito interessantes, porque só o endereço contém muita informação. Por exemplo, aqui o SESAM, Centro de Estudos de Sociologia Estética Musical, este endereço diz-nos que este centro tem uma relação hierárquica institucional com a FCSH, e a FCSH, por sua vez, pertence à Universidade Nova, e a Universidade Nova, por sua vez, é uma universidade portuguesa, e pelo menos tem o domínio .pt. Isto é muito interessante, porque vemos a maneira como as organizações utilizam os URLs para significarem algumas coisas. Algumas dizem, eu quero estar ali para situar-me bem. Outras, por exemplo, como este Instituto de História de Arte. É um instituto da Nova, mas preferiu um endereço diferente. Outros ensinamentos. Estes dois endereços são 12 endereços para a mesma organização, que é o SESAM. Isto aqui ajuda-nos a fazer relações e a organizar a informação. Como, por exemplo, se estes dois endereços são da mesma organização, agrafamos-nos. Portanto, uma organização tem dois endereços ao longo do tempo. A mesma organização. E aqui vamos passar ao slide seguinte, que isto é praticamente o núcleo do meu trabalho, que é o critério local. Que é esta frase, peço desculpa, desviou-se um pouco, unidades organizacionais. As letras estão a negro, mas vai. Significa que o critério para construir um objeto foi, eu não vou apresentar sites, isso já é feito pelo arquivo, é tão granular, vou, mas é focar-me nas organizações. E então, aí já consigo uma unidade, já consigo dizer que uma organização tem o seu sítio web institucional, que teve vários endereços ao longo do tempo, e outras coisas, que mudou de aspecto ao longo do tempo, que mudou de tecnologia, antes usava o Flash, agora usou o WordPress, depois o Jomo, etc. Mas, a mesma organização. Isto é muito importante para juntar vários sítios web numa agregação maior para nos entendermos, porque essa dificuldade é essa desperdício. Se formos por este critério das unidades organizacionais, não vamos ter apenas um sítio web institucional, mas vamos ter 10, 20, normalmente 30, é normalmente isso que os centros têm, sites de projetos relacionados com as atividades do centro, com um domínio diferente, sites de eventos, e ainda não temos tudo, aquilo que reflete a atividade de uma organização ao longo do tempo. O que é que nos falta ainda? E que, por acaso, o arquivo .pt não consegue, na sua política, não recolhe. Redes sociais. Do ponto de vista de preservação do arquivo, este item aqui teria que ser pensado pelos próprios centros. Se querem guardar o que lhe produzem, têm que pensar como é que ando guardar também. E ainda, plataformas de investigação que são comuns, plataformas em que participam, têm a ver com a atividade dos centros. Isto pode ser agregado numa unidade organizacional na nossa exposição. Devo dizer que a minha exposição virtual ficou por aqui, e esta fase, estes sites de projetos, sites de eventos, isto fica para depois. Encontrei muitos sítios web, e o núcleo que criei foi de 24 sítios web. Para começar. Vou continuar, para não esgotar o tempo antes de apresentar tudo. Vou dizer como é que recolhi a informação, ou com que critério. Foi o critério de quem folheia um livro, quem procura, e como o Diogo Cunha dizia, de quem olha para a interface e lê mais do que lá está. O que é, qual o conteúdo do sítio web? É texto, é muito mais do que texto. É texto, é imagem, patrocinadores, é contexto institucional, é design, dá para muita coisa. E, portanto, eu quando recolhi material para a minha exposição virtual, usei algumas coisas, por exemplo, recolhi esta página para o CHC, porque tem pessoas, e as pessoas ainda estão lá a trabalhar. E, então, eu pensei, se eu escolher páginas para mostrar em que as pessoas lá estejam, que envolvam as pessoas, está na linha do objetivo do meu trabalho, que é levar as pessoas a conhecer o arquivo. Portanto, critério da relevância, e o critério de ter imagens, de ser visual, de comunicação imediata. Esta foi uma ou outra, o novo reitor da Universidade Nova, na primeira vez em que uma página com a mensagem do diretor da faculdade foi criada. Achou-se importante. E foi critérios que se seguiram para a recolha. Recolhi, mas registrei. Depois, no relatório do projeto, podem consultar o esquema que usei, que depois pode ser, alguém pensou, mas tem metadados. Primeiro o esquema. E o esquema, cá está, para tudo um título. E eu não utilizei toda a informação. Recolhi muito mais informação. 3, 4, 5 vezes mais informação sobre cada site do que aquela que mostrei. Rapidamente mostrar, quando se pesquisa no arquivo web, o mais frequente é a mudança. Mudança nas tecnologias. Flash. Se o meu leitor funcionar, consigo ver. Se não, paciência. Por acaso, o meu funcionou e mesmo assim, tive medo em clicar no botão. Mudanças do visual. Que diferenças vêm entre este, que é de 2012, e este de 2014? Visual. Este usa o WordPress, podemos ir lá ver o código, mas também de endereço, aquele aspecto que eu falava há pouco. Este é o Instituto de História de Arte, IHA, e este é o WordPress. Vou continuar. Mudanças nas organizações. Vou dar um exemplo de uma organização que mudou de nome três vezes em 15 anos. Ou, em 14 anos. Que eu chamo. Em 2002, Centro de História de Akemar. Em 2014, Centro de História de Akem e de Akemar. Porque houve uma fusão de vários centros. E em 2017, Centro de Humanidades. A questão é, estamos a falar da mesma organização, ou o chamo é outra coisa. Às vezes temos que colocar essas questões, e isto também no desenvolvimento do projeto tem que haver um diálogo maior com as instituições representadas nas posições. Vale a pena representar uma organização que só teve uma página? O Instituto Mediterrâneo só teve uma página que estava no sítio web da faculdade. Para esta, acho que vale a pena. Para outras, não sei como a ideia era dar sítios web com potencial, com muitas páginas para lançar a exposição virtual. Eu deixei estas para depois. Mas, devo dizer que a faculdade, unidades organizacionais, tem cerca de 50. Em 2003, tinha entre grupos de trabalho e coisas que não eram bem centros, institutos que não estavam ainda ligados à RCT, tinha mais de 30. para terminar, tenho um minuto, dois minutos, desafios. Isto é um manancial. Eu de ontem para hoje que estava a preparar esta apresentação oral, porque já tinha feito escrita, fiquei admirado com um enorme potencial, até surpreendente, de iniciativas, esta ou outras, que levem as pessoas ao arquivo.pt. Primeiro, o arquivo.pt dá o que os outros recursos não dão. Os investigadores têm à sua disposição uma panóplia, já estão cansados de bases de dados e tudo. Mas, o arquivo dá o que ainda não tem. Reparem, a maior parte destes recursos têm por objetivo comunicar conhecimento à sociedade, comunicar informação a sociedade. Resultados. O arquivo.pt em primeiro lugar, dá a sociedade aos investigadores. Eles, no arquivo.pt, podem encontrar coisas que não encontram em mais lado nenhum. Houve um movimento ao contrário. Acaso para dizer, não é o arquivo.pt que precisa dos investigadores, mas os investigadores que mais tarde ou mais cedo vão precisar do arquivo.pt. Como o Diogo Duarte mostrou bem para o caso das culturas populares. Estou a terminar. Desafios e oportunidades para as universidades. Muitos, muitos. É esta ideia que eu acabei de dizer. Desafios metodológicos, sobretudo. Os historiadores é que têm que saber para o que é que serve o arquivo.pt. Como é que se insere um sítio web tão fragmentado, tão estranho no material, na sua investigação. Curadoria digital. Curadoria digital. que cada faculdade tenha a sua lista de sítios web, tratados e tudo. Aqui tem um exemplo da Library of Congress que tem coleções de sítios web com a miniatura, com a descrição e depois com um link que envia para uma coisa igual, para uma página de versões igual à do arquivo.pt. A vemos de lá chegar. E, finalmente, para as organizações que eu já tinha falado no princípio, estes dois. Reutilização do material. Se já está no arquivo.pt, usem o arquivo.pt como storage, como lugar e ponham só o link para lá. E visibilidade institucional. Isto foi para a faculdade e o meu sonho, o meu desejo era que era que se fizesse noutros lugares. E uma sugestão para terminar, e assim termino, sugiro a quem tem um site ou uma organização que crie um botão, um link em cima, em baixo, onde deixarem melhor, mas que diga versões preservadas no sítio web. Imagine o valor que isto traz à organização. É tudo. Muito obrigado. Obrigado.